Vem aí, Jailson Rossi, é sucesso! É show! Portal do Sucesso Jailson Rossi, pra vocês! Lançamento Lançamento Eu ligo pra você, você não me atende Eu quero te encontrar Novinho eu ligo pra você, você não me atende Você não me atende Eu quero te encontrar Novinho eu ligo pra você, você não me atende Eu quero te encontrar Aonde você estiver, venha pra cá Liga, liga, liga pro meu celular Aonde você estiver, venha pra cá Liga, liga, liga pro meu celular Alô, alô, alô Liga, liga, liga pro meu celular Alô, alô, alô Liga, liga, liga pro meu celular Por que você não veio, por que você não veio me encontrar Por que você não veio, por que você não veio me encontrar Alô, 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 liga, liga, liga pro meu celular Alô, 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 liga, liga, liga pro meu celular Alô, 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 liga, liga, liga pro meu celular Alô, alô, alô Liga, liga, liga pro meu celular Jair Rossi pra vocês Jair Rossi pra vocês Novinha eu ligo pra você, você não me atende Eu quero te encontrar Novinha eu ligo pra você, você não me atende Você não me atende Eu quero te encontrar Novinha eu ligo pra você, você não me atende Eu quero te encontrar Aonde você estiver, venha pra cá, liga, liga, liga pro meu celular Aonde você estiver, venha pra cá, liga, liga, liga pro meu celular Alô, 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 liga, liga, liga pro meu celular Alô, 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 liga, liga, liga pro meu celular Por que você não veio, por que você não veio me encontrar? Por que você não veio, por que você não veio me encontrar? Alô, 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 liga, liga, liga pro meu celular Alô, 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 liga, liga, liga pro meu celular Alô, 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 liga, liga, liga pro meu celular Alô, 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 liga, liga, liga pro meu celular Jairso Rossi, pra vocês! É sucesso total! Jairso Rossi, no Fizei! Jairso Rossi, no Fizei! Jairso Rossi, no Fizei! Tá passando mal, tá passando mal Vem com Rossi, que Rossi, no Fizei! Tu tá passando mal, tá passando mal Vem com Rossi, que Rossi, no Fizei! Tá passando mal, tá passando mal Vem com Rossi, que Rossi, no Fazei! Vai pro hospital quando chegar lá Pede uma consulta que o médico vai te examinar Se você estiver doente, o médico passa uma injeção A enfermeira a aplicar, se você não melhorar Venha com o Rocinho que o Rocinho vai curar Tá passando mal, tá passando mal Chamam o Rocinho que o Rocinho dá um crau Tá passando mal, tá passando mal Chamam o Rocinho que o Rocinho dá um crau Tá passando mal, tá passando mal Chamam o Rocinho que o Rocinho dá um crau Chama o Rocinho que o Rocinho dá um crau Chamam o Rocinho que o Rocinho dá um crau E com o Rocinho, que o Rocinho dá um clau Vai pro hospital, quando chega lá Pede uma consulta que o médico vai te examinar Se você estiver doente, o médico passa uma injeção A enfermeira aplicar, se você não melhorar Venha com o Rocinho, que o Rocinho vai curar Tá passando mal, tá passando mal Chama o Rocinho, que o Rocinho dá um clau Tá passando mal, tá passando mal Chama o Rocinho, que o Rocinho dá um clau Tá passando mal, tá passando mal Chama o Rocinho, que o Rocinho dá um clau Tá passando mal, tá passando mal Chama o Rocinho, que o Rocinho dá um clau Chama o Rocinho, que o Rocinho dá um clau Jair Lúcio Rossi, não se vê? Jair Lúcio Rossi Rapaz, eu tô... Obrigado Ô Jair Lúcio, eu tô passando mal aqui, viu? Vem aqui o Rossinho passar mal Eita menina Adorei, viu? Bom demais ter você aqui no nosso programa Obrigado, hein? Você é de onde? Oi? Você é natural de onde? Eu sou de Caranhão, em Pernambuco Pernambuco? E moro aqui em São Bernardo Um abraço, Pernambuco E em São Paulo, você mora em São Bernardo Olha, muito bom Quem quiser te achar, as redes sociais, como faz? É no meu... No YouTube No Instagram Jair Lúcio Rossi, oficial Jair Lúcio Rossi, oficial Só colocar a gente... E no Zap também Só colocar você encontra Jair Lúcio Rossi Mas você merece ser homenageado com o troféu Homenageia Deixa pra ele, Camila Portal do Sucesso Obrigado, viu? Volta mais vezes Eu queria mandar um recado aqui Manda um abraço pra galera É o Paulo César Meu amigo Valeu Paulo César É Paulo César? É Paulo César Não é Paulo César Paulo César Opa, ali ó O prefeito Futuro prefeito Obrigado Meu amigo É, futuro prefeito ali Vou mandar um abraço pra Uga Uga, meu É verdade Meu arranjador Quem faz tudo pra mim Obrigado, Deus abençoe, tá? Obrigado a você É sempre uma honra, meu amigo Obrigado